De amanhã até o próximo sábado, São Raimundo Donato vai ser palco de um grande espetáculo musical. É a Ópera da Serra da Capivara. Além das apresentações culturais que fazem uma homenagem aos 50 anos da chegada da arqueóloga Niede Guidon à região, o turista ainda aproveita para conhecer as riquezas do Parque Nacional da Serra da Capivara. O Parque Nacional da Serra da Capivara ocupa uma área de 130 mil hectares no município de Coronel José Dias, região sudeste do estado. Criado em 1979 pela arqueóloga Niede Guidon, foi declarado Patrimônio Cultural da Humanidade pela Unesco em 1991 por causa da riqueza das pinturas rupestres descobertas nas formações rochosas do parque. A área conta com uma das maiores concentrações de sítios pré-históricos do mundo por metro quadrado. Ao todo, são mais de mil sítios arqueológicos. Um dos lugares mais visitados é o Boqueirão da Pedra Furada, que apresenta esse formato provocado pela erosão ao longo do tempo, como explica o guia do parque Antôniel Santana. Um dos principais cartões pastais do parque, a Pedra Furada, né, monumental, é muito reconhecida mundialmente, pode se tratar de um monumento geológico. E os grandes geólogos falam que foram uma série de erosões que provocou esse furo na pedra. Erosão fluvial, fluvial, e hoje é mais frequente, contínuo, que está aqui o tempo todo, esse ventinho, a erosão eólica. O passeio é complementado com a visita aos museus. Ainda em Coronel Dias, o Museu da Natureza se destaca em meio à paisagem semiárida. Um espaço moderno que permite ao turista uma experiência que envolve todos os sentidos. Imagens e sons ajudam a entender a criação do universo e, a partir daí, a evolução humana. Impossível não se encantar com os esqueletos de dinossauros e outros animais pré-históricos. Já em São Raimundo Nonato, está o Museu do Homem Americano, que apresenta o resultado de mais de quatro décadas de pesquisa. Um acervo que guarda um pedaço da história do homem nas Américas.